Música Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que legal essa questão Hoje nós vamos falar um pouquinho de como interpretar uma tabela A primeira regrinha que eu falo para vocês é a mesma que vale para o gráfico Antes de a gente se focar em cada detalhe Vamos dar uma olhada geral, ver do que se trata, o que está acontecendo Vamos começar pelo título da tabela? É uma ótima fonte de informação Distribuição etária da população em alguns países Ou seja, é uma tabela que fala da faixa de idade em que a população está distribuída Que outra informação que a gente pode pegar dessa tabela? Bem, aqui na legenda é elaborada a parte de dados Pararapapá Ainda deu para perceber que foi algum americano que fez a pesquisa O que mais a gente consegue pegar de informação aqui? Olha, tem um texto aqui embaixo, vamos ver? Os brasileiros tiveram em junho o maior tempo de navegação residencial Na internet entre 11 países monitorados pelo Ibope NetRentis Média mensal de 16 horas e 54 minutos por pessoa O país ficou à frente de nações como a França, Japão, Estados Unidos e Espanha Adaptado da Folha de São Paulo Olha só, esse texto está trazendo uma informação sobre navegação na internet Quanto tempo as pessoas ficam em casa navegando na internet? E o Brasil ficou na frente de países importantes, desenvolvidos como França, Estados Unidos, Espanha Ficamos na frente do Japão, um país que é repleto de tecnologia Ou seja, a gente fica mais tempo na internet do que todos eles Nossa, mas a tabela fala de distribuição etária, ou seja, faixa etária, distribuição da população Aqui nós estamos falando de internet Hum, não tem uma coisa muito ligada com a outra, não é? Vamos dar uma olhada na pergunta dessa questão para ver se a gente encontra um sentido? Hum, interessante, vamos lá Com base na tabela e no texto acima, analise os possíveis motivos para a liderança do Brasil No tempo de uso da internet Olha, uma questão inteligente Nós vamos ter que fazer uma comparação entre esse texto e também essa tabela aqui Vamos prestar agora um pouquinho de atenção nessa tabela Toda tabela, pessoal, possui duas informações principais Uma que fica aqui Que representa as informações que contém as linhas Certo? E aqui em cima nós temos as informações referentes às colunas Ou seja, nesse trecho aqui, pessoal, da tabela, ó, está separado com essa linha Se refere a países maduros Então, entre aspas, acho que está querendo dizer assim nos países mais desenvolvidos Mais maduros, digamos assim, né? Enfim, nós temos aqui dois exemplos de países, ó Estados Unidos e Suécia São países de primeiro mundo Essa outra parte da tabela Nós temos aqui países em transição Só está falando do Brasil E aqui, nessa outra parte da tabela Do seu lado direito Nós temos aqui falando sobre países e jovens Mais especificamente sobre Bangladesh e Nigéria Ou seja, esse trecho da tabela aqui Fala de Bangladesh Esse outro trecho aqui está falando da Nigéria E os dois juntos estão dentro de um outro pedaço da tabela Que é esse daqui, ó Que fala sobre os países jovens Então, pessoal, prestem bastante atenção quando forem analisar a tabela Porque pode ocorrer essas subdivisões Que nem está ocorrendo aqui dessa vez Nessa parte da tabela aqui de países maduros Nós também temos uma subdivisão Entre Estados Unidos e Suécia Certo? E vamos lá Vamos olhar essas informações que tem aqui do lado Que representam as linhas Então, ó Jovens até 19 anos Essa linha está representando jovens até 19 anos Mas representando o que? A quantidade? Número em milhões? Olha, essa informação está aqui no título, ó Distribuição etária da população em alguns países em porcentagem Então, ó Essa linha aqui está representando a porcentagem de jovens até 19 anos Isso significa que, nos Estados Unidos, 25,7% da população são jovens até 19 anos Na Suécia, 19,8% da população são jovens até 19 anos E aqui no Brasil, 43,2% da população são jovens até 19 anos Caramba, tem jovem pra caramba aqui, hein? Em Bangladesh, 50,2% são jovens E na Nigéria? 55,4% Que outra informação nós temos aqui na tabela? Vamos investigar? Adultos Faixa etária de 20 até 59 anos Então, essa linha inteira está representando os adultos de 20 a 59 anos Nos Estados Unidos, 57,4% da população representa adultos de 20 a 59 anos Na Suécia, 56,7% No Brasil, 48,5% da população é de adultos nessa faixa etária Temos aqui o dado de Bangladesh e da Nigéria também E por fim, vamos analisar a última linha Essa última linha eu vou fazer de azul Que está se referindo aos idosos de 60 anos ou mais Certo? Então, aqui vai estar representando a porcentagem de idosos 16,9% da população dos Estados Unidos Representa pessoas de 60 anos ou mais Aqui, 23,5% na Suécia Apenas 8,3% no Brasil 5% em Bangladesh E 4,5% na Nigéria Nós temos muitas informações aqui Deu para entender o funcionamento da tabela, pessoal? Olha só que legal O que nós vamos fazer agora? Vamos analisar as alternativas Não tem como a gente adivinhar uma resposta Vamos ter que ver o que as alternativas estão nos dizendo Com base na tabela e no texto acima Analise os possíveis motivos para a liderança do Brasil No tempo de uso da internet Então, vamos analisar a primeira afirmação O país tem uma estrutura populacional Com maior porcentual de jovens Do que países da Europa e os Estados Unidos Será que o Brasil tem uma porcentagem maior de jovens Do que países da Europa e os Estados Unidos? Vamos olhar na tabela Olha só Qual é a porcentagem de jovens no Brasil? Deixa eu apagar um pouco aqui a tabela Para a gente ganhar espaço Apagar aqui essas marcações da explicação Aqui já é suficiente Qual é a porcentagem de jovens no Brasil? Bem, está aqui Vamos olhar a tabela Brasil Porcentagem de jovens é a primeira linha Então, ela representa 43,2% da população Ok O que a afirmação está falando? O país tem uma estrutura populacional maior Com maior percentual de jovens Do que países da Europa e os Estados Unidos? Vamos olhar aqui os Estados Unidos Os Estados Unidos tem 25,7% de jovens É muito pouquinho Perto do Brasil Tem 43%, não é verdade? Opa, desculpa, eu errei Então, essa parte da afirmação está correta Muito bem Então, vamos olhar a outra Não adianta Essa parte da afirmação está correta Se tiver algum dado incorreto O país tem uma estrutura populacional Com maior percentual de jovens Do que os Estados Unidos Certo? Essa daí A gente já comprovou E em relação aos países da Europa? Também tem uma porcentagem Maior de jovens? Olha só Temos algum país da Europa aqui? Sim A Suécia A Suécia é um país da Europa E qual a porcentagem de jovens da Suécia? Jovens até 19 anos A primeira linha É 19,8% É menor ainda Que o Brasil tem 43,2% de jovens Então, essa afirmação aqui É verdadeira O país tem uma estrutura populacional Com maior percentual de jovens Do que os países da Europa E nos Estados Unidos Perfeito Vamos analisar a próxima afirmação O uso da internet em casa Se distribui igualmente Entre as classes A, B e C O que demonstra iniciativas de inclusão digital Opa, classe A, B e C de que país? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do Brasil Motivos para a liderança do Brasil Então, aqui essa questão Essa afirmação 2 Está falando exclusivamente do Brasil Não citou nenhum outro país Não é verdade? Então, o uso de internet em casa Se distribui igualmente Entre as classes A, B e C Tem alguma coisa no gráfico Falando de classes A, B e C? Vamos voltar lá Não tem Tem alguma coisa nesse texto Falando de classe A, B e C? Não tem Como não tem nada falando sobre isso Você vai ter que usar Os seus próprios conhecimentos O que é a classe A? São aqueles caras granfinos Cheios da grana A classe B É aquele pessoal Que tem uma condição de vida Mais confortável Tem uma graninha ilegal Mas não chega a ser classe A É bem menos do que isso Mas tem uma condição de vida melhor E a classe C São aquelas pessoas mais simples Que não tem uma boa condição de vida Assim tão boa Quanto o B e o A Certo? E aí que tá Pensa que no Brasil Da sua experiência O uso da internet Se distribui igualmente Entre as classes A, B e C? Não Os ricos Têm muito mais facilidade A internet Do que as pessoas mais simples Não é verdade? Então essa alternativa aqui É falsa Não presta pra nada Então Eu gosto de deixar bem claro Que ela é falsa Eu risco bem Tipo Pra não ter perigo De se confundir na hora da prova E aí Nós vamos ter a nossa Terceira alternativa Vamos ver A adesão ao sistema de internet Por banda larga Ocorre porque Essa tecnologia Promove a mudança De comportamentos De usuário Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Vamos ler de novo A adesão ao sistema de internet Por banda larga O que é sistema de internet Por banda larga? É aquela internet Super rápida Que todo mundo quer ter Lembra? Hoje Ultimamente Cada vez mais As pessoas estão adquirindo Banda larga Muitas pessoas ainda Possuem aquela internet discada Lembra? Eu tive internet discada Você abriu o discador Clicava em conectar Ainda até fazia barulhinho Um barulhinho mais esquisito Pra entrar na internet Eu tive durante muitos anos A internet discada E aí que tá A adesão ao sistema de internet Por banda larga Ocorre porque Essa tecnologia promove Mudança de comportamento Dos usuários Gente Pensa comigo Você adere a internet Banda larga Porque ela ocorre Uma mudança de comportamento Do usuário? Não Você adere ao sistema De internet Banda larga Porque você quer Uma internet melhor Com uma velocidade Muito mais rápida Pra você poder Trabalhar melhor Isso não significa Que você vai mudar O seu comportamento Vamos dar uma sugestão De mudança de comportamento Então na internet discada Você era super certinho E honesto Aí colocou Banda larga Você começou Roubar dinheiro Dos outros Da conta dos outros Isso é uma mudança De comportamento De atitude Então gente Essa é uma questão Muito vaga Muito vaga Essa mudança de comportamento Pode indicar isso Mas era uma pessoa Certinha E passou a roubar Uma mudança de comportamento Ou pode ser que Outra mudança A pessoa Abriu o e-mail Uma vez por dia Passou a olhar Teu costume De abrir duas vezes por dia Então Essa é uma afirmação Falsa E como eu gosto De fazer Para não me confundir Eu risco Alternativa fora Então Está correto Apenas o que se afirma Em Qual afirmação Apenas na primeira Na primeira afirmação Está tudo ok Que nós conferimos Na tabela Então a alternativa Correta É a letra A Certo Espero que tenham gostado Um grande abraço E preste muita Atenção Nesses detalhes Até mais Fui Atenção